Tudo sai, cara. Hélio, Hélio, da tua cabeça, o que é o amor? Vai. Amor é ser feliz, é se entregar, se dedicar, ser carinhoso, é tudo isso e muito mais. E ser recíproco também. Tá bom? Hélio, o que é o dinheiro? Dinheiro faz parte, dá pra finalizar uma felicidade e comemorar aquilo que está dentro do que é feliz. Hélio, o que é uma flor? Flor é uma beleza natureza que foi feita por Deus e todos os admiram. Hélio, o que é um trovão? Trovão é uma natureza que está revoltada com alguma coisa, que está dando recado. E Hélio, o que é um par de seios? Um par de seios é uma coisa muito linda que Deus deixou pra amamentar uma criança ou pra embelezar a mulher. Cara, eu amo esse cara, velho. Mas ele vai ver demais. Hélio dos poços! A vida é isso aí. A vida é isso aí. Cara, que desgraçado, cara. A vida é isso aí. E ele, eu juro que quando eu perguntei, eu não pensei na criança com senso. Sim. Mas é bacana que ele trouxe isso. Eu pensei na tesão. Porque eu nunca mamei na minha mãe. Nunca mamarra? A minha mãe disse que eu não gostava de mamar nela. Mas aí tu tirou o atraso depois. Aí agora eu vou só fazer uma... Aí eu só... Agora ele falou na tesão. Eu só fazer. A parte de belezar uma mulher, a tesão faz parte. Um parágrafozinho de belezar uma mulher. O que a gente faz quando dá uma vontade de mijar? Nós vamos mijar, vamos mijar, vamos já. O Hélio vai cantando. Vamos mijar, Hélio! Vamos mijar. Hélio, já foi no banheiro? Já, muitas vezes até hoje. Não, mas eu digo, no programa tu não tá apertado pra fazer xixi? Ah, eu já me preveni antes, eu sou bem prevenido aí. Ah, então tá bom. Agora dá pra resistir mais uma hora, duas. Então tá bacana. Na viagem tu pede pra parar no posto, Hélio? Pra fazer um xixi, não? Não, mas eu também normalmente me preveno antes. Claro, automaticamente quando as paradas são feitas, a gente discretamente sai. Aí, ó. É que o Hélio também não ingere muito líquido. Isso que eu percebi. Ele come muito painço, alpiste. É. O... Ele... É mais... Aí, aí, ele tá afirmando, mas cada um afirma pelo que faz. Aí, ó, viu? Já entendeu. Pior que eu comecei a introduzir os grãos na minha dieta. Todo dia de manhã eu como um mamãozinho... Gergelim? Com... Não, com granola. Que é isso, né? Que é o piste, né? E aquele que o hamster gosta muito, que é a semente de girassol. A semente de girassol faz bem. Linhaça é bom também. Linhaça. Porque faz a fibra, faz o bolo, né? Faz o cara fazer, ter o regulado no intestino. E aí, todos os animais que tu vê consumindo esse tipo de semente, tu olha pra ele e tu fala Bah, eu quero ser igual a ele, né? É tipo um tubarão. Só se alimenta de carne, de coisa e tu olha. Não, não quero ser um tubarão. Claro que não. Não quero ser um leu, eu quero ser um hamster chinês. Isso? Porque é isso que ele come, que ele fica. Para de comer essas merdas, cara! Não, cara. Faz de manhã, manhã, cedo, cara. Vai comer carne o dia inteiro. O que que eu tenho café da manhã? Como é que eu tô... Eu não como, eu não como café da manhã. Tu não toma café da manhã? Eu só comei o dia, bife, noite, bife, carne, bife, deve ser quando eu me dou luz de comer uma massa. Uma massinha. Uma massa. Eu não tô comendo massa, eu tô comendo só... Eu tô comendo por bastante proteína e de manhã eu como fruta. Testosterona e... Tá dando 1.100 a minha. Fiz exame esse tempo. Que loucura, hein? Testosterona e proteína. Eu achei que tava baixa a minha testosterona. E aí eu fui fazer o exame e vi que ela tava alta e que eu... Só depressão que eu tenho. Tinha, né? Agora não mais. Agora eu tô bem. Mas eu achava que era testosterona baixa. Mas não é. Mas que... Já arriscamos uma coisa aí. Eu tava triste de pissadura. Eu tô triste de pissadura. Bateu aqui o exame. Chega assim na minha boca, rapaz.